Saudações pessoas, direto do sul do Brasil, 6 graus agora, 16 horas do dia 28 de julho de 2021. A gente vai fazer um vídeo bem breve, um vídeo introdutório, para falar dessa tocada, dessa vibe que a galera está trazendo, está aparecendo nas redes sociais. Uma discussão que leva muito a essa questão do eco-malthusianismo, que é essa nova reinterpretação de uma teoria demográfica, já o tanto ultrapassada, mas que volta e meia ela aparece com as discussões sobre a questão ambiental. E uma questão bem aparente agora, que surgiu com força, que é o eco-fascismo, no contexto da pandemia de Covid-19. Então vamos dar uma olhada em quais são os principais aspectos dessas duas discussões. Então vamos lá, galera. Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o eco-fascismo e fazer uma ligação com o eco-malthusianismo, que é uma discussão relacionada a teorias demográficas que a gente vê na geografia. Esse tema veio à tona agora, principalmente com aquelas grandes inundações que aconteceram na Alemanha. Então andou circulando um vídeo, inclusive, de uma cidadã alemã dando uma entrevista e dizendo o seguinte, pá, que pra ela era comum ela ver aquilo nos países pobres e não num país desenvolvido, né, onde algumas pessoas acabaram perdendo a vida. Então olha só a carga de preconceito que tem, né, nessa observação dessa cidadã do primeiro mundo. Então olha só, o que que aparece na discussão sobre o eco-fascismo, né? Nas últimas décadas aí, uma série de correntes intelectuais, entre aspas, né, principalmente ligadas aí à extrema-direita, tem propagado as ideias eco-fascistas, né? Esse termo, ele começa a aparecer a partir de 1970. Aqui do lado a gente tem um livro, né, com uma coletânea de textos que discute muito interessante essa questão, né, Monstros dos Mares, a editora, então dá uma olhada lá na internet que vocês podem encontrar e vão se interessar por esses textos e aprofundar o estudo sobre o que que é o eco-fascismo. Então ele tá relacionado aí, né, um discurso neomaltusiano. Aí lembrando, né, das teorias demográficas, o Maltus, no final do século XVIII, né, vai dizer lá aquele negócio da PA e PG, né, que a progressão geométrica, a população crescia de uma forma de uma PG, né, dobrava 2, 4, 8, 16, 32, enquanto a produção de alimentos ela crescia na forma de uma progressão aritmética, né, 2, 4, 6, 8, 10, aí chegaria o momento que as pessoas morreriam de fome e tal, um caos generalizado. Essa era a ideia do Maltus, depois ela caiu em descrédito, porque a grande discussão que se tem hoje é que só no alimento no mundo o problema é que ele tá mal distribuído, né, fica concentrado em alguns lugares. Depois vai ser retomada essa ideia dos neomaltusianos nos anos 40, né, no contexto da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, que eles vão propor uma série de medidas, né, contraceptivas, aí principalmente olhando pros dados demográficos do primeiro mundo. E essa tocada do ecofascismo tá muito relacionada com esse eco-maltusianismo. Ou seja, é tentar, né, colocar culpa, né, na destruição ambiental, na degradação ambiental nos países periféricos, nos países pobres, né, nos países do sul global ou da periferia do sistema capitalista. Um dos maiores expoentes desse pensamento, né, foi o Paul Eurich. Ele era um biólogo, escreveu um livro lá, A Bomba Populacional, né, O livro do Eurich, por exemplo, ele foi escrito lá em 1915, no início do século XX, né, inclusive o Hitler encaminha uma carta pro Eurich elogiando as ideias, né, que as ideias deles eram as seguintes, afetando a questão da superpopulação, né, se haveria um mundo inteiro, causaria uma insegurança alimentar, né, então a solução era, né, controlar esse crescimento populacional. A gente vai ter que essas soluções do Eurich, elas já estão muito, né, relacionadas com essa eugenia, né, com a supremacia de uma determinada pensamento, corrente histórica do pensamento, né, de uma eugenia de uma civilização superior, então tá muito relacionada ali com a ascensão do nazifascismo no início do século XX, né. Então a sugestão do Eurich era a esterilização em massa, né, naqueles países onde houvesse escassez alimentar, né, as pessoas não tivessem condições de se alimentar, Então pra promover um controle populacional, né, a gente percebe que assim, ó, essas ideias, né, elas foram classificadas como ecofascistas porque elas tinham essa questão, né, de ter, controlar a população em determinados locais, né, através de uma limpeza populacional, né, de extermínio das pessoas. Pensa bem, é nessa tocada que vai, e eles não vão nunca dizer isso, né, Mas em alguns momentos tu percebe que essa, entre linhas, essa é a ideia, quer dizer, que as pessoas deveriam uma bomba populacional, né, controlar o crescimento populacional pra garantir, né, que aqueles que vivem no mundo desenvolvido, né, nos países centrais do capitalismo tivessem, né, uma condição, né, de sustentabilidade pra viver, né. Então a gente tem uma chave que mostra aqui, cuidado com o discurso ecofascista, né, Então agora na pandemia de Covid-19 apareceu muito isso, né, Ah, o ser humano é a doença, é a pandemia, é a cura, né, Ah, que o vírus, né, tava afetando, por exemplo, como as pessoas ficaram em casa, houve uma redução na poluição, né, houve uma questão, ah, os rios lá na Europa ficaram mais claros e tal, Mas aí é uma questão inteira, é importante a gente lembrar, olha só, Essa discussão sobre a degradação ambiental do planeta tá muito relacionada à questão do sistema socioeconômico que nós vivemos, que é um sistema que é predatório, que é o capitalismo, né, A ideia do capitalismo é pessoas em alguns lugares do mundo ter condição de consumir cada vez mais, né, sem se preocupar, então, com a questão de exaurir os recursos naturais, tá. Então isso aqui é bem importante, ó, o principal discussão que tá por trás disso é sobre o sistema socioeconômico, né, que é um sistema antropofágico que vai levar à destruição do planeta Terra, e não só no crescimento populacional, então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai analisar, né, essas discussões eco-malthusianas e eco-fascistas, então ela tem uma pegada aí que a gente precisa ficar ligado. Então, olha só, quando a gente vai olhar lá no Twitter, né, a galera que tá fazendo essa discussão, aí a gente percebe algumas coisas interessantes, olha só, emojis de árvores, né, de terra, do planeta ali, de uma montanha, né, geralmente tá estacionada ali do lado das perfis eco-fascistas, tá. E olha só, isso tem muito a ver com essa imagem dessa runa nórdica aqui, ó, que ela é protogermânica, tá, que é a tal da Auges aqui, ó, ela significa a runa da vida. Então, olha só, a Auges, ela foi usada na Alemanha do pós-segunda guerra mundial, ela como um símbolo dos movimentos neonazistas, e isso pós-segunda guerra mundial e tá reaparecendo agora no início do século XXI. Como os caras não podiam usar os símbolos nazistas, foram proibidos, eles começaram a utilizar essa runa aí, né, e isso aí foi extraído lá, né, do uso que a SS do Himmler, ela fazia, ela utilizava essa simbologia. Então, a gente tem que estar bem ligado na questão dos símbolos, né, como isso aparece, né, em manifestações nas redes sociais. Então, tá ligado a um símbolo, né, protogermânico ali, que substituiu, né, a simbologia nazista que foi proibida, ela representa movimentos neonazistas, tá. Então, assim, ó, na questão da atualidade, a gente tem lá no ecofascismo, em defesa do planeta, esse movimento prega xenofobias e a limpeza étnica. Vários acontecimentos já teve no mundo, assim, por exemplo, houve um atentado lá nos Estados Unidos, em El Passo, e aí logo em seguida se começou a culpar, né, a imigração. Então, tem toda essa discussão da xenofobia, que é a aversão aos imigrantes, né. Então, aqui no contexto da pandemia atual, né, a gente observa o florescimento do discurso que contém esses elementos ecofascistas, né, desde críticas xenofobas, né, à questão da densidade populacional, né, por exemplo, os hábitos chineses, né, então, quando começou a estourar a pandemia de Covid-19, começou a se fazer muita crítica aos hábitos chineses alimentares, né, classificando aquelas pessoas que lá vivem como selvagens, como inferiores, né. Então, assim, ah, nós somos o vírus, é um discurso inócuo, ah, que nós estamos destruindo o planeta, então, aí é muito perigoso essa afirmação, né, por que que tá por trás? Nós quem, né, pessoal? Nós quem? A humanidade não causa degradação no planeta sozinho, né, então a gente tem que ir, né, não é da mesma forma que a destruição acontece no mundo, principalmente tá relacionado a um consumo desenfreado do sistema capitalista. aqui a gente tem uma discussão que é interessante, essa charge, ela traz o que pra nós ali, né, a gente tem que fazer essa reflexão que uma pessoa que nasce nos Estados Unidos ou nasce do Brasil, né, a diferença é gigantesca, né, o nível de consumo de um estadunidense é muito grande, perto, por exemplo, de uma pessoa que nasce na África ou no Sudeste da Ásia, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz essa análise, assim, de consumo. Os países desenvolvidos da economia central do capitalismo hoje têm um nível de consumo muito elevado e a destruição do ecossistema terrestre está relacionada a manter esse padrão de consumo nesses países centrais, né, senão a gente corre o risco, né, de levar, não levar em consideração as clivagens sociais, né, ou socioeconômicas, tá? Será que realmente todos os humanos são igual ao vírus? Então essa charge aqui do lado, ela traz o seguinte, ela traz uma discussão meio interessante, ó, tu tens ali uma família pobre, né, e ela vai pedir um trocado, uma esmola, e tem uma pessoa que parece da classe média, ela dá um anticoncepcional, ó, então é, nesse comentário da charge, assim, que a gente tem, né, ela insinua que a causa de certas famílias viverem abaixo da linha da pobreza, né, é o excesso de filhos por mulher, então, ou seja, é o elevado à fecundidade, né, elevado à natalidade que acontece nos países subdesenvolvidos. Então, com essa ideia, com essa charge, ela traz o seguinte, ó, aproxima com as ideias neomalthusianas, né, que usar os métodos contraceptivos, né, pra diminuir o crescimento demográfico. Então, essa charge, ela traz isso, quer dizer, tem uma clivagem social ali, que tá inerente na imagem, né, mas a solução que é dada ali, não resolver os problemas estruturais, e sócio-econômicos dessas pessoas que vivem nessas condições precárias, mas sim um anticoncepcional. Então, essa charge aqui, ela traz uma ideia da política, né, da teoria demográfica neomalthusiana, tá? Bom, o discurso, né, que reverbera essa ideologia, então, tem uma questão meio maquiavélica, né, que os fins justificam os meios, né, pra alcançar o mundo ecologicamente sustentável, né, seria possível realizar, por exemplo, eles justificam, né, essas ideias xenofóbicas, racistas e, inclusive, eugênicas, né, tudo isso tá relacionado ao ecofascismo. No lado aqui, a gente tem uma charge que tem, né, na verdade, nada tem sentido, né, os humanos são vírus pro planeta, e aí, no outro lado, a gente tem uma população indígena, opa, né, essas não coloquem, não nos coloquem no mesmo saco, porque, na verdade, a gente tem, por exemplo, 80% da biodiversidade que se encontra nos territórios indígenas, os territórios indígenas são os principais responsáveis por manter a biodiversidade do planeta Terra, né, então, a gente tem que estar ligado com essa discussão que é trazida agora de colocar todo mundo dentro do mesmo contexto. Na verdade, existem essas grandes clivagens sociais que não são levadas em consideração, né, quando a gente vai discutir a destruição ambiental e tenta colocar todo mundo dentro do mesmo saco, dizendo que todo mundo é responsável pela destruição do planeta Terra, tá? Galera, seguinte, então, eu deixo aqui com vocês, eu vou colocar ali no comentário, tá, na descrição do vídeo, essas referências, que dá pra dar uma lida nelas aí, algumas reportagens bem interessantes pra entender um pouco mais sobre o que é o ecofascismo, né, e esse eco-maltusianismo, quer dizer, essa requentada, né, requenta uma teoria demográfica já ultrapassada lá dos anos 40 que tenta, né, colocar, por exemplo, a culpa do subdesenvolvimento no crescimento demográfico, só que agora eles dão uma repaginada com a questão ambiental, querendo dizer o seguinte, olha, a culpa pela destruição do planeta tá relacionada ao crescimento demográfico, e aí eles vão dar uma olhada nos dados, eles vão ver que o crescimento é maior nos países pobres, né, quando a gente sabe que, na verdade, a pressão sobre o ecossistema, sobre os recursos naturais, tá muito relacionado ao sistema socioeconômico, né, ao capitalismo, que é muito maior o consumo nos países centrais do sistema, né, América Agro-Saxônica, Europa, e algumas porções do Sudeste da Ásia. Então, galera, esse é o vídeo aí, uma introdução ao que é o eco-fascismo, né, e o eco-maltusianismo. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!